É só eu ou vocês também sentem que nestes últimos tempos a nossa luta contra o poder das trevas está ficando cada vez mais pesada. É meus irmãos, e a denúncia de blasfêmias contra o nosso Senhor Jesus Cristo é uma obrigação de todo cristão, principalmente católico. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Nós temos experimentado nos últimos anos uma grande afronta, principalmente da classe artística, do movimento feminista e do movimento LGXYZ. Inspirados pelo próprio demônio através do movimento comunista contra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E por consequência uma afronta a nossa fé, uma afronta a cada um de nós pessoalmente. E se nós católicos continuarmos calados, a falsa impressão da vitória do mal contra o bem vai continuar a aparecer estampada por aí. Se você gosta de uma treta, já gostou desse tema, curte esse vídeo pra não esquecer. Gente, chega a ser algo surreal, algo assim bizarro, sabe? Você acompanhar tantas e tantas notícias sobre as blasfêmias que nosso Senhor sofre e todo o vilipêndio que nós católicos sofremos. Por falar nisso, nós temos um vídeo aqui no canal sobre o vilipêndio. Vale muito a pena você assistir depois pra entender melhor sobre esse crime previsto em lei. O link pra esse vídeo vai estar aqui nos cards e também na descrição desse vídeo. Mas me chamou a atenção um vídeo que eu assisti há pouco tempo. Eles fizeram umas montagens assim, né? Do excelentíssimo ex-presidiário, ou melhor, o ex-presidente da república, em que ele fala ser uma ideia, ser uma lenda, que ele não é ele, ele é nós. Não sou eu, eu sou vocês. Uma loucura dessas aí, né? Mas o que é uma coisa muito séria, né, é essa questão que o comunismo levanta e trabalha da modificação do senso comum. É algo bastante concreto, né, que nós podemos presenciar no nosso dia a dia, né, já há muitas e muitas décadas, né? Então, se um líder desse movimento diabólico, como o comunismo, diz que ele não é só ele, e que ele vai continuar a viver mesmo depois da morte dele, isso não é uma força de expressão. Infelizmente, é uma promessa até bem fácil de ser cumprida, dado o alcance, né, das forças do mal e a quantidade de gente idiota que tem por aí aumentando essa militância, né? Façam uma busca bem rápida na internet, pelo termo Jesus é travesti, e vocês vão encontrar, inclusive, um periódico, ou seja, um artigo de conclusão do mestrado da Universidade Federal de Sergipe, com essa frase aí no tema. Aí vem algumas outras questões, como análise de gênero, questões de minoria, etc, etc. Uma nojeira. Eu penso que essa hostilidade para com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo sempre existiu, não é mesmo? E isso até as Sagradas Escrituras já trazem para nós, né, um registro do próprio Cristo. Ele falou, o mundo me odeia, odiaram a mim, odiarão também a vós. Não se engane achando que o que Cristo falou, né, lá há mais de dois mil anos atrás, referindo-se aos chefes das sinagogas, né, ou aos soldados que o flagelaram. Essas coisas aí de que o mundo odiará a nós, não tem nada a ver comigo ou com você, tá ok? Não pense isso, porque tudo há de passar, mas a palavra de Deus, não. Céus e terra passarão, mas minha palavra não passará, também disse Jesus. Então é atual, né? Tome cuidado, principalmente você, católico, que vive aí se acovardando. Você vê a grande quantidade de abusos, blasfêmias, mas prefere não perder amizades, não é mesmo? Prefere não se incomodar. Nós temos que nos posicionar. Vocês já sabem disso. Sabem que precisamos ser quentes ou frios. O morno será vomitado. Sim, o morno é aquele que fica em cima do muro. Aceita amizade comunista no Facebook. Diz que é perda de tempo tentar converter a amiga presbiteriana. Esses aí, mornos que só eles, já estão condenados. No dia de Pentecostes, agora em 2022, dia 5 de junho, mais precisamente, dia que uma igreja foi invadida, cerca de 50 pessoas foram mortas dentro do templo, durante a Santa Missa. Esse caso aconteceu na Nigéria, você deve ter visto, né? Foi chocante. E nem precisamos ir tão longe, porque nesse ano também, em 2022, aqui no Brasil, no centro histórico de Curitiba, uma das maiores capitais, uma das mais promissoras capitais desse país, um vereador do PT invadiu uma igreja durante a Santa Missa, com um grupo de baderneiros, gritando, com faixa, protestando, sei lá o quê. Nenhum motivo justifica tamanha barbárie. E tantos e tantos outros casos, né? Que nós já acompanhamos aí de sacrários arrombados, profanação de imagens, profanação do preciosíssimo, sacrosanto corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, presente no sacrário, não é mesmo? E um outro exemplo são os ataques à família, como também nos alertou Nossa Senhora em Fátima. Vocês sabiam que existe um projeto de lei que quer derrubar a expressão marido e mulher na união civil? É isso mesmo. E isso sem falar do termo pai e mãe, né? Que em escolas, tem escolas por aí que simplesmente tiraram do calendário as comemorações de dia das mães. Afinal, um homem também pode ser uma mãe, né? De acordo com Satanás, lógico. Eles querem destruir a família. Eles querem nos fazer apostatar com tantos maus exemplos, com as nossas omissões. Eles querem nos condenar com o nosso silêncio. E por falar em Nossa Senhora, né? Então, quantas situações nojentas a Santa Mãe de Deus já foi exposta? A última, eu acredito que foi agora em junho, né? Pelo menos a última de que eu tomei conhecimento. Foi uma marcha na Itália, novamente eles, né? Sempre eles. A militância LG, você sabe o quê? Trouxeram um manequim sem roupa, com um manto azul, uma auréola na cabeça. E em cima de um andor com flores e tal. Claramente uma afronta a Nossa Senhora, né? A Maria Santíssima, que já foi retratada de calça jeans. Tantos outros absurdos, né? Quantos e quantos maus exemplos nós poderíamos citar aqui sobre o vilipêndio da nossa fé. Nos sambas de enredo das escolas do Rio de Janeiro, de São Paulo e todo o país, não é mesmo? Desde que fizeram aquela maldita encenação de Satanás derrotando Jesus, a coisa só piorou. É Jesus gay, é Jesus trans, é Jesus travesti, é imagem de Maria Santíssima no carro alegórico, lá no meio de um monte de gente pelada. E também tem aquele grupo infame, né? Ridículo, totalmente sem graça, chamado Porta dos Fundos. Que todo ano faz um especial de Natal, colocando Jesus como um ser humano pecador. Já chegaram ao cúmulo de dizer que o Espírito Santo era um soldado romano e ele teve um caso com Maria. Maria traiu São José e aí nasceu Jesus. Gente, eu não vi isso, né? Não quero nem ver. Mas a gente fica sabendo, né? Até mesmo através das boas iniciativas, né? Como uma queixa crime que foi aberta contra esse grupo aí de artistas. Que também nós vemos algumas pessoas serem indiciadas por causa desses crimes. Precisamos falar, precisamos denunciar. Nos países da maioria muçulmana, o crime de Filipêndia é levado muitíssimo a sério. Lá, inclusive, quem falar mal do falso Deus, Alá, pode ter até a pena de morte decretada. Enquanto aqui no Brasil, não, né? Parece que nada vai acontecer se eu xingo Deus, xingo a Mãe de Deus. Fica por isso mesmo, né? A criatividade de certos grupos, de pessoas para fazer o mal e inventarem histórias absurdas e nojentas não tem limite. Sinceramente, eu não sei mais o que faltam inventar. Mas devemos rezar, meus irmãos, rezar o rosário todos os dias, como nos pediu a Santa Mãe de Deus. Façamos as nove primeiras sextas-feiras do mês, os primeiros cinco sábados do mês, comungando em desagravo, rezando, pedindo a misericórdia de Deus. Digamos juntos do fundo do nosso coração, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta agora, não te cursa nada e ainda ajuda o nosso canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, enfim, né? Onde você sabe que vai dar treta, é lá mesmo que você deve compartilhar. E compartilha comigo aqui, escreve nos comentários o que você acha sobre esse tema. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. Sábado que vem vai ter uma nova reflexão aqui no quadro de frente com o Fraulein. Mas nós temos vídeos diários aqui, sempre ao meio-dia e mais de 100 novenas para você rezar junto com a gente. E seja um sócio evangelizador, envie um Pix para nós de qualquer valor. A chave Pix está aparecendo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Muito obrigada a você que nos ajuda com as suas doações e também com as suas orações todos os meses. Que Deus te abençoe. Paz e bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho